Garmin 4Runner 955 é bom para corrida? Quais suas funcionalidades de corrida? Para qual tipo de corredor ele é indicado? Bom, é isso que eu falarei nesse vídeo. Renato aqui falando, especialista em relógios Garmin. E nesse vídeo faz parte de uma playlist sobre o 4Runner 955, que é onde eu falo tudo sobre esse relógio Garmin. E hoje, especificamente, eu falarei sobre suas funções para corrida. Já destaco que deixarei na descrição o link de venda dele. E clicando nesse link, você já terá um belo desconto e uma compra segura e entrega facilitada. Mas afinal, ele é bom para corrida? Não, ele não é bom para corrida. Ele é excelente. Isso porque o Garmin 4Runner 955 reúne um conjunto impressionante de funcionalidades para corredores de todos os níveis. Com perfis de corrida disponíveis para diversas situações, você pode usar esse relógio para corridas ao ar livre, em esteira, em pistas cobertas, em trilhas e até para corridas virtuais. Essa flexibilidade significa que você está sempre pronto para correr, independentemente do ambiente. O 4Runner 955 oferece monitoramento preciso da distância, tempo e ritmo, tudo isso baseado no GPS. Isso é fundamental para acompanhar seu progresso durante a corrida e definir metas claras para cada treino. Se você é um corredor que gosta de manter um ritmo consistente, vai adorar a função de cadência, que mede o número de passos por minuto, ajudando você a encontrar o ritmo ideal para a sua corrida. Outra característica que eleva o 4Runner 955 é a função de condição de desempenho, que analisa seus dados de corrida para dar uma ideia da sua forma física no momento. Isso é ótimo para ajudar e ajustar o seu treino conforme você evolui. Se você gosta de planos de corrida estruturados, o recurso Pace Pro oferece orientação sobre o ritmo, permitindo que você mantenha um esforço constante ao longo do percurso, mesmo em terrenos com variações de elevação. Se você usa acessórios compatíveis, este relógio pode até medir a dinâmica de corrida, como a oscilação vertical e razão, mostrando quão eficiente é seu movimento. O tempo de contato com o solo e o equilíbrio também podem ser monitorados, o que pode ser útil para melhorar a técnica e reduzir o risco de lesões. Além disso, o comprimento da passada é fornecido em tempo real, dando uma visão detalhada da sua corrida. O Ford Runner 955 ainda possui alguns sensores, como o GPS, Glonese e Galileu, que garantem uma precisão de localização superior, mesmo em áreas com cobertura limitada. O altímetro barométrico ajuda a rastrear mudanças de altitude, enquanto a bússola permite manter a direção correta. Tudo isso faz do Ford Runner 955 uma ferramenta completa para a corrida, seja para treinos diários ou para competições. A autonomia da bateria é outro fator que torna ele excelente para corredores. Ele tem duas versões distintas em termos de bateria, uma com bateria normal e a outra com bateria solar. A versão normal oferece uma duração de até 15 dias no modo smartwatch, 42 horas no modo somente GPS e sem música, e até 80 horas no modo ultra track, que é ideal para longas jornadas de corrida ou atividades ao ar livre. Já a versão solar leva a autonomia para um novo patamar. No modo smartwatch, a bateria pode durar até 20 dias, quando exposta a uma quantidade suficiente de luz solar. Se você usa o GPS sem música, pode esperar até 49 horas de duração, enquanto no modo ultra track, a bateria pode durar até 110 horas. Essa extensão significativa da duração da bateria faz uma grande diferença, especialmente para quem treina por longos períodos ou participa de eventos esportivos prolongados. Portanto, se você está procurando um relógio que realmente se adapte às necessidades dos corredores, o Garmin 4Runner 955 é uma escolha excepcional, com recursos avançados de monitoramento, excelente duração de bateria e precisão em todos os aspectos essenciais para a corrida. Ele é um parceiro ideal para seus treinos e competições. Vale lembrar que deixarei o link dele na descrição. Clicando nesse link você terá um ótimo preço, você terá também uma compra segura, ou seja, livre de falsificação, e uma entrega garantida também. Caso você esteja em dúvida sobre algum modelo de relógio esportivo da Garmin, basta pesquisar no YouTube, digitando Guia dos Relógios, que é o nome desse canal, mais o nome do modelo da Garmin que você quer saber mais. E você encontrará meu vídeo explicando tudo sobre ele, ok? Qualquer seleção de vídeo review, só deixar nos comentários, tá? Está aparecendo na tela agora um outro vídeo do canal. Um forte abraço e tamo junto!